Um clube que nasceu há 137 anos, já destinado a ser grande. O Clube Curitibano impressiona. Com 31 mil sócios, é praticamente uma cidade dentro da capital paranaense. Experimentamos hoje uma prosperidade jamais vista, graças à profissionalização da gestão e à participação dos associados. Nos transformamos em um colosso de cinco sedes. Investimos na capacitação de nossos colaboradores e na crescente oferta de serviços e atividades. Nos apoiamos em quatro sólidos pilares. O esporte, a cultura, o social e a filantropia. Nossos ginásios, quadras e piscinas são onde formamos atletas, promovemos a qualidade de vida e realizamos sonhos. E quando não temos espaço para isso, tiramos do papel grandes realizações. Contamos com recursos próprios e com incentivos buscados profissionalmente e geridos com transparência, como a parceria com o CBC. Em 2019, recebemos em nossa casa dois grandes campeonatos brasileiros interclubs. O de tênis e o absoluto de natação. O troféu José Finkel, que após 34 anos retornou às piscinas curitibanas em grande estilo. Somos um dos órgãos privados que mais investem em cultura no país. E fomos reconhecidos pelo Prêmio Fena Clubes como o Clube Cultural de 2018. Reafirmamos constantemente nossa responsabilidade com a história e a memória. Nossos salões recebem shows e eventos para todos os gostos e idades. Mas também são palco para o conhecimento. Mantemos pulsando nossos projetos filantrópicos. E em 2017, fomos reconhecidos pelo Prêmio Fena Clubes como o melhor clube social. Agora, inovamos mais uma vez ao criar o Departamento de Inclusão. Numa ação pioneira, demos status de gerência ao tema, mostrando que somos realmente um clube para todos. Somos gigantes, pois caminhamos ao lado de gigantes. E nos últimos anos, nos aproximamos ainda mais dos clubes que também fazem parte do CBC. E aproveitamos ao máximo todos os eventos da Fena Clubes, absorvendo preciosas informações e trocando experiências. Chegamos à excelência. Somos gigantes. Somos Clube Curitiba.